Olá pessoal, vamos conversar agora um pouco sobre o ciclo menstrual feminino. O ciclo menstrual em média tem em torno de 28 dias, ou seja, se nós avaliarmos um grande número de meninas dentro do seu período reprodutivo, vamos ver que esse período reprodutivo ocorre em ciclos de 28 dias. Entretanto, o seu ciclo pode ser maior ou menor do que esses 28 dias e não há nenhum problema nisso. Mas vamos, para facilitar, tratar de um ciclo médio de 28 dias. Portanto, tenho aqui à minha frente um calendário e vamos dizer que, hipoteticamente, o ciclo começou no dia 1º. O que vai marcar o início do ciclo é o início da menstruação. Então, aqui, dia 1º. E ele, obviamente, vai vir até aqui, até o dia 28. Do dia 29 para frente, nós vamos ter um novo ciclo. Quando nós olhamos um ciclo de 28 dias, começado no dia 1º, o período fértil dele, onde vai acontecer a ovocitação ou ovulação, que é a liberação do gameta feminino, vai se dar no 14º dia. Ou seja, você conta duas semanas e tem a ovocitação ou ovulação e depois mais duas semanas para o final do ciclo. É importante notar que essa parte final do ciclo, depois da ovulação, é uma parte constante. Portanto, para você saber a duração do seu ciclo e o seu período fértil, você vai considerar um ciclo, o próximo ciclo, e assim vai fazer algumas vezes, sempre marcando o início dos ciclos e vai subtrair os valores médios de duração desses ciclos, que podem variar, você vai subtrair a média de 14. E aí você vai ter a parte final do ciclo e, consequentemente, a parte inicial. Se nós formos olhar a parte inicial, então, do ciclo, que vai do dia 1 ao dia 5, é chamado período menstrual ou período de fluxo. É nessa fase que você vai menstruar. Posteriormente, nós vamos ter, aqui do dia 6 ao dia 13, a fase chamada proliferativa ou estrogênica, também chamada fase folicular. Nessa fase, a menstruação que você teve e que levou ao descarte da parte interna do útero vai ter os seus efeitos refeitos, ou seja, a parte interna do útero por proliferação de uma região chamada extrato basal do endométrio, ela vai ser refeita. Então, na fase chamada proliferativa, você vai ter a reaparecimento do extrato funcional, a parte do útero que foi perdido durante a menstruação. Aqui nós temos o 14º dia, que é o dia fértil. Posteriormente, nós temos, ou seja, o dia da ovocitação. Posteriormente, nós temos o período chamado fase estrogênica, fase progestacional ou fase luteínica. Nessa fase, após a liberação do gameta feminino, vai se formar uma glândula provisória denominada corpo lúteo. Por isso, é chamado de fase lútea. Também é chamado de fase secretória, porque nessa fase, nessas duas últimas semanas, as glândulas do endométrio vão estar produzindo secreção, que vai tornar o útero adequado para receber um provável bebê que foi formado numa fecundação aqui no dia 15. Essa fase também é chamada fase progestacional, porque nessa fase nós temos a presença da progesterona, que é o hormônio produzido pelo corpo lúteo. Portanto, são três fases. Do dia 1 ao dia 5, a fase menstrual. Do dia 6 ao dia 13, a fase proliferativa. O dia 14 é o dia da ovocitação, ovulação. Do dia 15 ao dia 28, por ciclo médio de 28 dias, a fase secretória, que em todas as meninas vai durar 14 dias. Aí, a seguir, do dia 29 para frente, reinicia-se um novo ciclo, com um novo dia de menstruação aqui, iniciando-se uma nova fase menstrual do ciclo seguinte. Bem, era isso que eu gostaria de falar para vocês. Muito obrigado pela atenção e até a próxima, pessoal! Tchau, pessoal!